Bruno, a bússola tá mostrando, falando que a casa é pra cá, ó, a casa embaixo d'água, é pra esse lado vermelho aqui, ó. Ah, entendi, pra cá! Não, não, pra cá sim, ó, pra esse lado, ó. Isso, pra cá sim, ó, tá vendo, ó? Pra lá assim. Não, não é pra cá sim, ó. Mas eu tô olhando pra lá, Bibi e Icky. É, porque eu esqueço que esses seus olhos são todos esbugalhados e tortos, e eu esqueço que você olha pra um lado e pro outro ao mesmo tempo, Bruno. Sim, mas isso tem um ponto bom, eu estou vendo tudo que tá ao nosso redor. Eita, pega! Sério? É, eu sei até o que tá atrás de mim. O que que tá atrás de você? Atrás de mim tá uma plantinha. Ah, mas isso é fácil, você já tinha visto que ela tava lá, seu mentiroso. Haha, ô galera, a gente vai então encontrar hoje uma casa dentro da água, isso mesmo. Uma casa dentro da água é muito legal. É, eu nunca vi uma casa dentro da água, e eu não lembro pelo menos de uma casa dentro da água, mas hoje a gente vai ver uma casa dentro da água, né, meu amor? Vai ser muito top. Sim, muito top, tipo a casa do Bob Esponja. Isso mesmo, só que, ó, presta atenção. Hoje essa casa na água, ela é muito difícil de encontrar, sabe? É, a gente sabe que ela existe, por causa que essa bússola que a gente encontrou mágica, ela mostra que é pra lá. Mas, pra chegar lá, tem um desafio muito grande e perigoso. Isso, Maria, esse negócio de desafio, viu? Mas, eu não trouxe nada de item, se a gente correr perigo. Bruno! Hum, cadê os itens que eu pedi pra você trazer? Rapaz, eu tô brincando, tá tudo na minha mochila. Ah, ainda bem, mas acho que a gente vai precisar de nada não, ô. Ó, se liga, presta atenção, se a gente precisar de item, a gente se equipa. Mas, eu acho que não vamos precisar não. Vamos tentar ir nesse lugar sem precisar de itens algum. Ó, é o seguinte, vamos descer desse morro que a gente teve que subir pra ver como é que era em volta. Tem que fazer isso, pessoal. Pra enxergar as coisas, é melhor ficar bem no alto. Quando você tá em cima, lá em cima num prédio, você consegue ver a cidade inteira em volta, né, Bruno? Isso mesmo, você consegue ver tudo. É uma vista muito bonita. Isso mesmo, eu gosto de cidade, assim, de vista lá de cima, muito boa. Só que tem que tomar cuidado. Porque se você escorregar, ai meu Deus, se der uma tontura, ai, cai lá de cima, entendeu? Nossa, que susto, bebê Henrique, achei que você tinha caído de verdade, doido. Gostou? Eu tenho medo de altura, como é que faz? Eu sou um bom ator, Bruno? Você é mesmo, eu já fiquei assustado já. Você pega, finge que escorregar e pula aí de cima, só que, ó, aqui a gente pode fazer isso, porque no Minecraft não machuca. Mas se fosse na vida real, ia dar ruim, hein? Ó, é o seguinte, a bússola tá apontando aqui pra baixo, pra onde? Ó, Bruno! Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo aí. Ah, eu tenho medo. Cuidado, cuidado, cuidado. Calma lá. Ô, eu não tinha visto essa parte não, velho. Ah, eu também não tinha passado por aqui não, hein, velho. Ó, então vamos fazer o seguinte, eu tô com a poção de visão noturna, você tá com a poção de respiração aquática aí? Ah, deixa eu ver se tá aqui da minha mochila, a gente vai precisar, né? Eu vou tomar a poção de visão noturna aqui, e eu vou descer aqui pra ver se dá pra enxergar alguma coisa. Calma aí, parece que tem uma caverna aqui, vou descer. Ô, toma cuidado, hein, toma cuidado. E antes de eu descer nessa caverna, eu quero ver se os inscritos são mais rápidos que eu. Eu nadando no Minecraft e vocês deixando o dedão do like aí, beleza? Vamos deixar gostei nesse vídeo. Então bora. Dole uma, dole duas, dole três, deixa like, galera. Agora, vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Tô descendo. Desci, desci, desci. Consegui. Consegui, Bruno. Desce aí. Ah, você tá aí, macho. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com a respiração aquática, eu vou tomar. É uma caverna submarina, Bruno. Nossa, mano, olha como é que é aqui embaixo. É uma caverna mesmo. Uma caverna submarina, muito louco. Calma aí. Olha. Deixa eu ver. Meu Deus. O que foi? O desafio começou. Ah, aqui começou o quê, mano? A gente só tá numa caverna. Olha aqui. Cadê? O que é isso aqui embaixo? É espinhos? É espinhos. Bruno, é o seguinte. Me dá umas escadas e me dá aquela poção aquática. Porque parece que a gente vai ter que pular daqui pra lá, pra lá, pra lá. Ai, caraca. A gente tá ferrado. Calma, ó. Deixa eu ver se tá na minha mochila aqui, ó. Se a gente cair nesse espeto, vai doer. Vai doer pra dedéu. Ah, é verdade. Vai doer pra dedéu. E a gente não pode cair ali de jeito de maneira, velho. É muito perigoso. Muito perigoso, gente. Calma aí. A gente vai se espetar inteiro. Vamos. Vamos se espetar inteiro. Ai, não. Que isso, bebê? Inteiro. 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 Quero ver você pular agora. Mas peraí, bebê. Que você não vai pra mim querer a poção, a poção e a escada? Eu gosto de aventura. A galera tá ligada. Eu gosto de fazer as coisas sem precaução. Isso mesmo. Não vai fazer nada, não. Só vou tomar esse frasco com água aqui, que eu tô com sede. E agora eu vou tacar lá. Não vou tacar, porque eu vou sujar o mar. Eu lembrei disso. E agora eu vou na frente, já que você tá com medo. Ah, mas eu vou lá pra trás. Calma, mas eu tô vendo como é que eu vou fazer isso. Então, bora. Quero ver, hein, Bruno. Cadê? Cadê? Vamos, vamos, vamos. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, caraca. Meu Deus. Meu Deus. Agora pula, agora pula, agora pula. Eu preciso do frasco de respirar embaixo da água, porque eu não consigo respirar. Mas você me dá aqui em cima, senão você vai cair. E você joga aqui. Meu Deus. Tem uma luz aqui. Tem alguma coisa ali na frente. Calma aí, Bibi. Que tal. Pega a poção aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí. Tem alguma coisa ali na frente, Bruno. Tem alguma coisa ali na frente, velho. Oxi. Cadê o frasco? Eu te dei. Sumiu. A galera viu, bugou. Ih, bugou. Você jogou ali. Mas você tomou? Não, não tomei. Bugou, bugou mesmo. Ixi, Maria. Vou ter que ver se tem outro na minha bolsa. Sim. Bruno, calma aí. Eu vou ter que ver o negócio. Fica aí. Sobe, 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 sobe. Sobe. Calma aí. Meu Deus do céu. Tá cheio de zumbi ali. Tá cheio de zumbi ali. E é pra ali que a gente tem que ir. É ali que a gente tem que ir. Desce. Aí, Bruno. Consegui, consegui. Presta atenção. Caraca, velho. Tá cheio de zumbi aquático ali em cima. Eu nunca vi isso na minha vida. Zumbi aquático, BBI? Quem? Olha ali. Você tá enxergando? Eu tô enxergando, mas parece umas lulas. Não é lula, não. É zumbi aquático. Me dá a poção. Dá a poção. Ai, meu Deus. Dá a poção. Toma, a gente tem que sair daqui. Tá muito perigoso. Toma esse bagulho e bora. 3, 2, 1. Vamos encontrar algum outro lugar. Vamos por baixo. Vamos por baixo. Tem umas luzes aqui, ó. Tem umas luzes. Desce, 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 mano. Desce que tem umas luzes aqui, ó. Mano. Aqui é um buraco. Tem um buraco. Tem um buraco, buraco, buraco. Desce, desce um buraco. Aí, boa, boa, boa. Boa. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô descendo. Boa. Muito bom. Ainda bem que a gente consegue falar embaixo da água com essa poção, hein. É verdade, Biki. Mas toma cuidado aí, ó. Tem muita água aqui. Meu Deus. Onde a gente tá indo, Biki? Mais desafio. Ah, não, 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 não. Mais desafio. 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 E mais desafio. Meu Deus do céu. É muito desafio aqui, Bruno. Bem-vindo, bem-vindo. Não, não, cuidado. Nossa. Ai, meu Deus. Agora esse pulo vai ser perigoso, Bruno. Vai ser perigoso esse pulo. Eu não quero nem ver, velho. Se eu cair aqui, vai dar ruim. Meu Deus. Dore uma. Dore duas. Dore três. E vai. Pulei. Consegui, Bibi. Que doidão na área. Tô contando vitória antes do tempo. É melhor eu terminar. Senão vai dar ruim isso aqui. Meu Deus. Bruno, ferrou. Você não acredita. Vou ter que quebrar no murro. Eu não acredito mesmo. Vou ter que quebrar no murro. Achei, não vou bater a cabeça aqui em cima. Bate. Boa. Bate aqui também. Quebra, quebra, quebra. Eu não trouxe picareta junto comigo. Vai subindo, Bruno. Tô subindo, tô subindo. Boa, boa. Agora eu tenho que pular ali. Tenho que pular ali. Boa. Meu Deus. Quase, Bruno. Quase deu errado. Quase deu errado. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Qualquer coisa você usa as escadas, hein. Que você tá com as escadas. Eu achei que você ia cair aí, mano. Mas é aventura, é aventura. Vai, quero ver. Ai, ai. Boa. Será que dá pra pular aí direto? Eu acho que dá pra pular aí direto. Nossa, você vai fazer isso? Será? Eu acho que dá. Não, é melhor você ir aqui, Bruno. Eu vou meter o louco. Ai, meu Deus. Vai dar ruim isso, Bruno. Calma aí, Bruno. Ai, Bruno. Não. Socorro. Escada. 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 Rápido. Nossa. Ai, tá quente, tá quente. Que ajuda, que ajuda. Tá pegando fogo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, meu Deus. Meu Deus, eu falei. Sai, sai, sai. Olha lá, galera. Eu falo pra ele me ouvir. Ele nunca me ouve. Mano, deu ruim. Eu bati minha cabeça, velho. Eu vi, cabeçudo. Nossa senhora. Agora toma cuidado. Você quase foi pro Belelé, Bruno. Nossa. Ô, Bebe Rick, isso daqui tá uma aventura. Eu preciso... Só um minutinho. Me dá um pouco de escada pra missão, vá. Ufa, é verdade, né? Você precisa de escada também se cair, né? Se eu cair, vou pro Belelé. Não vai dar certo isso aí, não. Deixa aí, boa. Nossa senhora. Muito bom. Vou tomar mais uma poção de visão noturna. E eu preciso de mais uma poção aquática. E vamos indo pra frente. Cuidado com as armadilhas. Armadilha? Mas eu não tô vendo armadilha. Não sei. Tem que ir batendo, tem que ir batendo. Eu tô com medo das armadilhas. Boa. Armadilhas. Tô com medo de armadilhas. Boa. Ó, Bruno, tem água. Preciso da poção. Ah, você vai de poção aquática? Tô com uma poção aquática aqui, ó. Tô com uma poção de visão noturna. Tô com esses frascos aqui também. E olha lá. O bagulho vermelho tá apontado pra cá, ó. Isso, é pra lá ainda. Ah, e a gente vai chegar. Calma. Deixa eu vir aqui. Aqui, ó. Toma aqui. Boa, muito bom. Vou tomar esse bagulho, véi. Toma, toma. É invisibilidade essa, Bruno! Eita, eu peguei errado, então. Ai, meu Deus. Eu tô até cego. Se eu tomar a poção de visibilidade, eu não vou me enxergar. Oh, mas ninguém ia te ver, não ia ser bom, não? Bruno, não me diga que você esqueceu a poção de... Ah, não! Não, doido. E a sua, Bruno? Você só ganhou que tem uma. O quê? E agora? Eu tenho só mais uma. Toma essa. Eu vou sem poção. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Sobe. Sobe, Bruno. Parece que sobrou um pouco ainda na outra hora. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Sobe. Tem um bagulho ali em cima. Tem um bagulho. Os zumbis. Os zumbis aquáticos, Bruno. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Eu sabia que precisava da poção. Se acabar essa poção, nossa, já era. Não deixa eles ver a gente. Ai, meu Deus. Vou subir, vou subir, vou subir. Vou subir, vou subir, vou subir. Meu Deus do bagulho. Tá apontando pra lá. Isso. Boa, muito bom. A gente precisa achar aquela ilha misteriosa. Vai, vai subindo. É verdade. Calma. A gente precisa pegar alguma coisa. Tem uma ilha aqui na frente. Olha os zumbis. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Me embateram. Vai, meu Deus. Ai, o zumbi me embateu. Socorro. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai. Nada, nada, nada. Ele me embateu. O zumbi embaixo d'água me bateu. Ave Maria. Ele tá doido, né? Juro, juro. Os inscritos viram. Doeu. Tirou meu coração. Que isso? Ô, louco. Tirou mesmo? Tirou mesmo. Caraca, velho. É poderoso esses zumbis aí. Então, ainda bem que só um que viu a gente. Ó, presta atenção, Bruno. Tem mais zumbis. Ah, fala sério, mano. O que é isso? É um apocalipse de zumbis? Na verdade, eu acho que o dono da casa embaixo d'água deve ter protegido ela. Pra ninguém encontrar. Ah, só pode mesmo, né? Seja de zumbi, mano. Olha lá, tá apontando. Vamos, vamos. Bora. Olha bem aqui. Eu tô vendo um negócio daqui. O quê? Ai, meu Deus. Eu tô vendo. É, vem cá, vem cá. Corre aqui. Olha lá em cima daquela árvore. Tem baú. Tem baú. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Ai, cuidado. Cuidado. Meu Deus. Tá cheio de espeto. Tá cheio de espeto. Tá cheio de espeto. Eu juro que tem um monte de espeto. Ai, ai, ai. Dói, dói. Dói. Ai, 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 ai. Ai, não vai dar. Não vai dar pra pegar o baú. Não, vou pular. Vou pular, Bruno. Não vai dar pra pegar esse baú, não. Corre, corre. Ai, meu Deus. Ai, pula. Pulei, 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 pulei. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cuidado, Bruno. Eu vou te salvar. Meu Henrique. Calma, eu vou te salvar. Eu tô aqui em cima. Eu vou te salvar, eu vou te salvar. Seus zumbis, vem aqui. Cuidado com os espetos. Ai, toma, 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 toma. Taca na água, taca na água. Taca na água. Vai, vai. Nossa senhora. Cuidado, Bruno. Eu chamei a atenção, eu chamei a atenção deles. Ai, eles me derrubaram lá embaixo. Meu Deus. Meu Deus do céu. Cuidado, bebê. Vem volta aqui. Sobe na água, bebê. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, pula. Pula, 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 pula. Ufa. Ai, Vimarãe, mano. Que negócio maluco. A gente só faz coisa maluca, hein, bebê. Olha aqui. Local da casa. O que foi? Para encontrar a casa subaquática, basta pular na água do trampolim logo na frente. Assim você a encontrará. Boa. Isso mesmo. Agora sim, hein. Eis o bizarra. Vocês não são de nada. Vocês não são de nada. Já vou descer marretando. Tal, 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 tal. Coi, 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 coi. Vem, pula o trampolim. Eu vou pular. Ei, ei, ei. Ai, meu Deus. Uh. Pulei, pulei. Pula no trampolim. Pula no trampolim. Nós estamos vindo atrás de nós. Estão vindo atrás de nós. Rápido. Tô aqui, eu tô aqui, meu Deus. Boa, boa, boa. Tem que pular no trampolim. É a missão, é a missão. Vai, vai, vai. É a missão é pular no trampolim. Lascou. Vou, vou, vou bater nele. Vou bater nele. Ai, ai, ai. Tô batendo, tô batendo. Eu tô pulando e lá fui eu. Lá foi eu. Boa, boa, boa. Ah, uou. Boa. Bruno, olha pra trás. Não acredito. Olha. Meu Deus. Chegamos. Chegamos na casa embaixo d'água. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Tenta abrir essa porta. Ah. Meu Deus, chegamos. Não acredito. Ai, fechou a porta. Eu vou nem entrar. Boa. Meu Deus, a gente chegou na casa embaixo d'água, Bruno. Olha só, mano, que lugar legal. Mas tá molhando aqui dentro. Tá pingando, ó. Tá vazando. Ô, Bruno, que casa maravilhosa. Parece até uma casa de um marinheiro. É mesmo, parece mesmo. Olha só, tem até uns peixes aqui, ó. Olha aqui, ó. Peixão. Tem um naviozinho aqui, ó, dentro da garrafa, chamado BR Dave. E aí tem, ó, um peixe aqui, ó, também gigante. Que é um... Sabe aqueles peixes que ficam cantando a música do Michael Jackson? Just be there, be there, be there, be there. Você já viu aqueles peixes? Isso, tem um peixe que fica na parede, assim, ó. É, que eles cantam, eles ficam assim, mexendo, mexendo o rabo. Você já viu isso? Ai, eu já vi sim. Muito da hora, velho. Muito louco. Ô, a gente encontrou, então. Tá até uma privadinha, velho. Tá funcionando a televisão. Deixa eu ver. Ô, o Nenquetes aqui, ó. E isso, faz tempo que eu não assisto essa TV, Bruno. Essa TV é bem antiga, os inscritos sabem. Deixa eu ver aqui, ó. Ô, meu Deus, é o Nenquetes. Ele tá coçando o ombrinho e depois ele não coça. Ele coça e não coça. É, eu acho que o sovaco dele tá meio fedido. Porque na hora que ele vira a cabeça pro sovaco, ele depois volta com a cabeça. Deve... Ai, que nojo. Eu acho que ele não deve ter tomado banho direito. Com certeza. Vamos ver. Ô, Bruno. Mais uma missão concluída com sucesso. Você pode anotar no seu caderninho aí, velho. Ou no seu celular. Mais uma missão dos bebê doido concluída, galera. Espero que vocês tenham gostado pra dedéu dessa casa embaixo d'água. Foi uma missão muito louca, velho. Entramos em buraco. Fizemos parkour. Corremos de zumbi aquático. De zumbi terrestre. Foi muito louco. Tem até uma âncora aqui, ó. De navio, ó. Maior que eu, velho. Isso é louco. Muito bonita, ó, é? Então, galera. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Tem vídeo no canal aqui todo dia às 7 horas da noite, beleza? Passa no canal do Bruno Fátio também, que ele também posta vídeo, beleza? Então, tamo junto. Até a próxima. Falou, valeu. Vamos! Yay! E aí E aí E aí E aí